Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou etiquetar os materiais escolares da Sarah. Eu comprei as etiquetas nessa empresa chamada Grudado em Você, o site é www.grudadoemvocê.com.br E eu comprei essas etiquetas pela internet, tá? Levou em torno de 15 dias pra chegar pra mim. E aqui eu quero mostrar pra vocês como que vieram e como que funcionam essas etiquetas. Olha, no site você consegue personalizar da maneira que você quer. Então eu personalizei com o nome da Sarah, né? Sarah Hidalgo, que é o nosso sobrenome. E veio assim, ó, nessa embalagenzinha. Eu vou abrir aqui pra vocês, ó. E daí ela veio separadinha por categoria, conforme eu pedi. Então essa daqui é pra colar as etiquetas no calçado, ó. Então eu posso colar no tênis, no chinelo dela, que são essas redondinhas. Veio essas aqui que são a prova d'água, então pra eu colar na canetinha, lancheira, no que for necessário. Essas pequenininhas aqui também, que são a prova d'água, ó. Que também eu posso colocar nas canetinhas dela. Ó, com o nomezinho dela. E também veio as termos colantes, que é pra eu colocar no uniforme delas. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra etiquetar todo esse material. Nesse site tem vários kits, tem diversos. E eu comprei o kit pré-maternal, tá? Como vocês sabem, a Sarah vai pro maternal. Então vem várias etiquetas que eu posso utilizar da maneira que ficar melhor. Mas eu vou começar, então, pré-etiquetando os materiais. E aquilo que for de uso coletivo, eu vou marcar com essa canetinha aqui, que é canetinha de CD. Que eu vou etiquetar, então, a resuma de papel sulfite, papel toalha, lenço umedecido. Eu acabo escrevendo com ela. E o que for de material pessoal, né, eu vou etiquetar com essas etiquetas aqui da Grudados em Você. Então bora lá conferir esse vídeo. Vou sair etiquetando aí os livros da Sarah, né, os livros dela. Que são os livros que a própria escola solicita que a gente compra. Então eu vou começar a etiquetar eles com as etiquetas maiores, tá? Então aqui, ó, ele tem um espaço nesse livro aqui que eu posso etiquetar aqui dentro. Então eu vou utilizar essas etiquetas maiores, tá? Colômezinho da Sarah. Então eu vou usar essas grandinhas aqui, ó. Vamos tirar uma daqui. E ela vem revestida com um material que não vai arranhar, não vai correr o risco de esfregar um livro no outro e arranhar. Então bora lá. Olha, ela é bem maleável. Então eu vou colar aqui em cima. Sarah Hidalgo. E também ela... Você pode tirar aí, né, e colocar novamente. Ó, então assim ficou a primeira etiqueta. Sarah Hidalgo. Nesse segundo livro aqui eu vou colocar uma etiqueta menor. Né? Porque ele é menor. Então eu vou colocar uma etiqueta menor. Olha, assim ficou a próxima. Achei muito linda essa joaninha. Daí você pode escolher o desenho que você quiser. Eu escolhi essa que eu achei mais bonitinho da joaninha. E aí E aí E aí, pessoal, tudo que é pra uso coletivo, eu vou marcar com essa canetinha de CD, tá? Porque daí tem que ser tudo com o nome da criança, então tem que estar tudo com o nome dela. Então eu já faço com essa canetinha, porque são materiais de uso coletivo, que não há necessidade de ter uma etiqueta. Todas as crianças vão utilizar esse mesmo material, acredito que no momento da limpeza das mãos, ou de alguma atividade dentro da própria sala. Então não tem problema a gente etiquetar com essas canetinhas, mas até tem essa orientação na lista de material escolar. Então aí eu vou marcando tudo com o nomezinho da Sara. Gente, então, né, a escola pede que todo o material seja etiquetado, então eu vou etiquetar tudo. A única coisa que eu não vou etiquetar são os de cera, porque eles são soltos, ó, não dá pra etiquetar mesmo. E as massinhas de modelar que eu vou escrever o nomezinho da Sara por fora, com aquela canetinha de CD, tá? E o baldinho e a pazinha também tem que ser etiquetado, então eu vou etiquetar com essas etiquetas redondinhas aqui. Deu o giz de cera, então conforme eu falei pra vocês, eu vou escrever o nome dela por fora. da caixinha. O pacotinho também de palito de sorvete, também eu vou escrever por fora. De tinta também eu vou escrever o nome por fora, porque como esses itens são de uso coletivo, não tem o porquê, gente, eu etiquetar cada tinta dessa, que provavelmente a professora vai pôr na mesa, né, pra todos usarem. Então eu vou etiquetar só por fora mesmo, né, vou etiquetar não, vou só escrever por fora mesmo, é o nomezinho dela. E no livrinho aqui eu vou pôr uma etiquetinha também. Vai ser uma quadradinha, uma retangular. no estojo da Sarah também eu vou pôr uma etiqueta dessa. Ó, e ela fica bem fixa, é bem difícil de tirar. E eu vou aproveitar e já vou cortar essas etiquetas. ó, já vai ficar assim, ó. Se você não assistiu o vídeo que eu mostro os materiais escolares, eu vou deixar ele linkado aqui em cima e aqui no box de informações, tá? Pra vocês conferirem. Então agora eu vou etiquetar as canetinhas, eu vou etiquetar. Gente, e os itens de alimentação da Sarah também precisam estar etiquetados. Então eu vou etiquetar com essas etiquetinhas aqui, ó, redondinha. Vou etiquetar também. E a garrafinha dela, eu tenho duas garrafinhas, né, que ela vai levar. Então eu vou etiquetar as duas também. Então vamos lá. E aqui na lancheira dela, dá pra colocar a caneta, mas eu vou colocar a etiqueta mesmo. Ó. Gente, e as de calçado vem diferenciado, tá? Ela vem descrito aqui como que tem que ser colocada. Então eu tenho que colocar uma redondinha dessa com um papel adesivo por cima pra ela não desgastar no atrito com o pezinho da Sarah. Então eu tenho que fazer isso também no tênis da Sarah. Mas nesse momento a gente não vai pôr no tênis dela, porque o tênis dela está em uso, né? Então, em outro momento eu coloco, ó. Então eu vou pôr assim, ó. Etiquetinha Sarah. E aqui tem um papel adesivo, ó, bem... Ó, tem um papel adesivo bem fininho. E eu vou tirar assim, ó. E vou colar ali por cima. Pessoal, então aqui está. Tudo já foi etiquetado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora falta só etiquetar só o uniforme escolar. Que daí eu não vou mostrar por questão de segurança, né? Da questão do uniforme. Mas é isso. O que eu pude mostrar pra vocês eu mostrei. E ficou muito legal. Ficou bem bacana. Todo o material etiquetado aí com o nomezinho da Sarah. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no gostei. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.